Afinal, quem será o provável próximo monstro em Stranger Things 5? Quer saber quais são os meus palpites? Então fica comigo neste vídeo! Olá pessoal, meu nome é Renata Farias, sejam bem-vindos de volta ao meu canal e ao que tudo indica, esse será o próximo monstro em Stranger Things 5. Eu havia gravado um vídeo sobre o que havia no desenho do Will, e o qual o significado dele, só para apresentar o contexto, né? O desenho do Will foi apresentado no oitavo episódio, no momento em que o Mike estava se sentindo triste em razão do relacionamento dele com a Eleven, ele achava que a Eleven poderia não gostar dele, afinal ele era um garoto comum, e é nesse momento então que o Will se sente mais sensível e mostra a ele o desenho que ele havia feito sob o comando de Eleven. E essa foi uma cena bem triste porque a gente percebe claramente que o Will ele é perdidamente apaixonado pelo Mike, só que ele prefere esconder esse seu sentimento porque afinal ele sabe que o Mike, ele é claramente apaixonado pela Eleven e talvez se ele contasse aquilo que ele sente, ele poderia acabar com a amizade entre ele e o Mike. Mas voltando aqui então para o que havia nesse desenho, a gente vê que era um dragão com três cabeças e o Mike, ele tomando a frente desse exército dos meninos com uma armadura e na armadura a gente vê um símbolo de coração. O meu problema foi que eu fiquei muito presa à literalidade desse dragão com três cabeças. Assim eu fui buscar o significado, mas eu esqueci de um detalhe essencial que está sempre presente na série que é o jogo dos meninos da Game Dragons e que está conectado com os monstros que surgem ao longo das temporadas. Assim eu resolvi excluir o vídeo sobre o desenho do Will e gravar esse aqui para ser mais assertiva porque se eu não excluísse aquele o YouTube ia ficar recomendando infinitamente quando na verdade eu queria que ele entregasse esse conteúdo aqui. E eu percebi o erro do meu vídeo quando eu li o comentário do Maurício em que ele apresenta uma hipótese de um monstro que pode surgir na quinta e última temporada de Stranger Things. Foi aí que quando eu fui pesquisar mais sobre esse monstro eu me liguei que eu esqueci desse detalhe essencial que é o jogo RPG e fez total sentido o comentário que ele botou desse monstro. Então eu gostaria de dar esses créditos ao Maurício que deixou esse comentário aqui e que me fez perceber isso, né? E também me fez pensar nessa hipótese também que ele deixou aqui nos comentários e eu também acredito fortemente que esse monstro poderá aparecer na quinta temporada. E antes de seguir aqui com o vídeo no canal já te convido a se inscrever aqui no canal para a gente estar pensando juntos nessas hipóteses sobre filmes e séries e toda semana eu trago novidades aqui no canal. Então já se inscreve para não estar perdendo nenhuma novidade. A primeira hipótese de monstro que pra mim tem uma forte chance de aparecer em Stranger Things 5 é o dragão de cinco cabeças, o chamado Tiamat. E foi esse o monstro que o Maurício comentou lá no vídeo do desenho do Will e eu fui pesquisar mais sobre e vi que provavelmente ele é quem deve aparecer aqui nesta quinta temporada. O significado dele seria a deusa de todos os dragões, de todos os monstros. Ela é a mãe de tudo que existe. Então seria interessante colocá-lo aqui nesta quinta temporada para fechar então com esse significado da criação, a origem de tudo. Faz muito sentido por quê? Porque ele seria mais agressivo que o Vecna e também por conta do desenho do Will que a gente vê aquele dragão com várias cabeças, especificamente com três. Então isso já foi uma mensagem para os espectadores do suposto próximo monstro que vai aparecer na última temporada. Além de também esse dragão ter cinco cabeças fazendo referência à quinta e última temporada, então ligado aí ao número 5, uma outra hipótese que a gente pode pensar. Seria muito interessante trazer aqui esse dragão para a quinta temporada porque seria algo muito agressivo para todos os personagens, para a cidade de Hawkins e seria um monstro muito difícil de detê-lo. Afinal você está lidando ali com um monstro que voa, um monstro que espelha fogo. Então não seria com esse plano dos meninos aí de sempre colocar fogo em todos os monstros para derrotá-lo, que derrotaria o Tiamat. Outro ponto também que me levou a pensar que esse dragão aparecerá na quinta temporada de Stranger Things é porque quando o Vecna, ele possui a Nancy para mostrá-la o que ele será capaz de fazer com a cidade de Hawkins e a gente vê a cidade de Hawkins ali sendo engolida pelo mundo invertido e o Vecna também pede que a Nancy conte tudo aquilo que ela está vendo para Eleven é nesse momento em que aparecem visões muito rápidas e foi que eu pensei nessa visão pode estar ali o monstro o que ele será capaz de criar, já que ele criou o devorador de mente. Então eu fui pausando o vídeo e há um momento, que eu vou deixar aqui a duração para vocês em que eu não sei se é porque eu estava pesquisando sobre esse dragão Tiamat e o dragão ficou na minha cabeça, então eu posso ter associado ao dragão por conta disso, por conta de eu estar ali pesquisando de a imagem já estar ali na minha cabeça naquele momento em que eu vi essa duração na série e não querendo ser aqui mãe de Ná, mas eu vi uma resta de um monstro que teria assim várias escamas na sua parte interior e também eu vi como se fossem várias cabeças assim e uma cabeça parecia ser um olhar de um dragão só que não dá para ver nitidamente assim, pode ser uma ilusão ótica também e eu não consegui ver asas, eu só consegui ver como se fossem várias cabeças assim também são restas, pode ser uma ilusão ótica da própria casa ali sendo demolida na hora que ele está mostrando a visão para a Nancy. e houve também um momento em que eu olhei em que parecia ser uma cabeça assim com vários chifrezinhos então isso me fez associar a um dragão mas também há uma outra criatura que apareceu lá na primeira temporada que tem várias cabeças, que eu vou deixar aqui o nome porque eu não sei pronunciar direito eu não sei se é Tessa Hydra que foi o nome que os meninos deram ali àquela criatura monstruosa que apareceram no jogo dos meninos em Dungeons & Dragons e essa criatura seria uma espécie de Demagogon e a gente vê aqui nessa quarta temporada que eles estão fazendo essa homenagem à primeira então talvez a quinta temporada também tome esse direcionamento para usar esse monstro que havia sido mencionado na primeira temporada e usá-lo aqui na quinta e última até porque o dragão ele também lembra muito as serpentes e essa Tessa Hydra, que eu não sei se é assim ela parece ser várias cabeças de serpentes também o que pode fazer total sentido indicando ali que aquele desenho do Will estava simbolizando na verdade esse monstro mas eu não queria que fosse ele porque ele é uma espécie de Demagogon e aí pra mim ficaria repetitivo eu queria um monstro bem potente mais potente que o Vecna para causar ali aquela tensão e fechar a quinta temporada de Stranger Things com chave de ouro outra hipótese de monstro que eu pensei foi o Tarrasque que é o monstro mais letal do jogo Dungeons & Dragons e eu imaginei, ah, eles vão querer fechar essa quinta temporada com o monstro mais letal de todos fornecer altas tensões para o espectador e faz sentido também ser o Tarrasque porque quando o segundo volume de Stranger Things 4 se encerra a gente vê aquele terremoto na cidade de Rockwins as terras da cidade de Rockwins sendo engolidas pelo mundo invertido e a gente já vê as partículas do mundo invertido já na cidade real de Rockwins o que nos leva ao direcionamento que essa quinta temporada não apenas será uma batalha contra a Eleven contra os demais meninos mas contra a própria cidade de Rockwins e todos os habitantes nela e aí faz sentido ser o Tarrasque porque ele é bastante traído por pessoas e por prédios a gente vê no encerramento dessa quarta temporada as terras de Rockwins se abrindo ali para o mundo invertido então possa ser que de repente ele surge ali desse chão do mundo invertido e o Tarrasque pode provocar cinco ataques fazendo essa referência à quinta temporada de Stranger Things ele é capaz de morder ele é capaz de usar suas garras é capaz de atacar com chifres e com o seu rabo e seria muito difícil de derrotá-lo porque ele é imune a fogo e ele é um animal muito grande então não sei se eles usariam o Tarrasque porque seria ali uma criatividade grande para saber como os personagens se salvariam até porque eu acredito que nenhum dos personagens principais ali vão morrer eu acho que não é essa a intenção do criador da série até porque se fosse eu acho que alguém deles já teriam morrido ao longo das demais temporadas então assim a gente vê que a Max ela está em um estado muito grave mas eu não acredito que a Max vá morrer na quinta temporada até porque os espectadores já criaram muito essa conexão com ela e com os demais ali que estão acompanhando desde a primeira então acredito que ele não deva fazer isso porque ele vai escutar reclamações eu acredito que a série vá seguir esse sentido de que um personagem novo vai surgir e ele vai ser eliminado da série e para você, qual é o seu palpite? qual monstro você acha que vai aparecer nessa quinta temporada de Stranger Things? deixa aqui nos comentários para compartilhar a sua opinião com outras pessoas também dentre os monstros que eu comentei aqui o meu palpite é o Tiamat eu acredito que o Vecna vai criar essa criatura monstruosa então além de aparecer o Vecna nesta quinta temporada porque para mim ele está vivíssimo ele vai retornar aqui nesta quinta temporada mas também com essa outra criatura mais potente que ele que é esse dragão de cinco cabeças além também de ter chances de aparecer o Devorador de Mentes porque no final Will sente a presença do Vecna mas a gente sabe que o Devorador de Mentes como foi mencionado ele foi criado pelo Vecna então os dois estariam conectados então acredito que essa presença que o Will sente do Vecna pode ser justamente desse Devorador de Mentes também que ainda está vivo e agora nos resta aguardar aí essa quinta temporada que eu já estou super ansiosa a gente se vê até o próximo vídeo não se esquece de deixar o like aqui no vídeo para estar apoiando o canal e aí